E aí, um brudadjoutuber aqui, quem fala é o Daniels, e sem fins aqui a mais um vídeo. O vídeo de hoje vocês já devem estar aí emocionados, esperando quando nós teremos um trailer, como vocês devem ter visto pelo título. Lembrando que esse vídeo, ele será um pouco curto, eu tô de viagem, então eu não tive nenhum tempo de preparar um vídeo realmente especial pra vocês. E eu só vou abordar aqui esse assunto rapidinho, eu não preparei literalmente nenhum roteiro, não tem nada escrito, não tem nada planejado, eu só tô falando aqui realmente o que vocês precisam saber, porque tem muita gente aí me perguntando quando que a gente vai ter um trailer, quando que vai sair alguma coisa a mais, porque pra quem não sabe, teve um mini teaser da sétima temporada, eu vou deixar o link aí do vídeo na descrição, falando um pouco sobre esse teaser e contando um pouquinho da história do que talvez esteja acontecendo dentro desse teaser Stark, né, que a gente teve. Então eu queria só deixar algumas coisas claras, porque tem muita gente já afobando aí, também perguntando quando que vai sair Game of Thrones, qual a data que vai lançar. Gente, eu canso de falar isso nos meus vídeos de notícia, tá, porque é sempre bem importante, e é uma informação que muitas pessoas não sei porquê, não percebem e esquecem, mas Game of Thrones, ele foi atrasado em alguns meses por conta do inverno, literalmente. Como o inverno chegou em Westeros, eles têm que gravar durante os períodos mais frios do ano, então eles tiveram que atrasar um pouco as filmagens. E esse pequeno erro, eu já vou dar algumas curiosidades aí, não digo que foi erro, mas não casou, né, as datas não casaram direito, e isso levou com que Game of Thrones não fosse concorrer aos Emmys de 2017, se eu não me engano, eles não vão concorrer aos Emmys de 2017, então a sétima temporada vai concorrer aos Emmys de 2018, e a oitava temporada, se tudo estiver tranquilo, vai concorrer aos Emmys de 2019, tá, porque vai ter que atrasar, assim, infelizmente. Mas pelo jeito, as filmagens de Game of Thrones pra oitava temporada vão começar normalmente no final desse ano, então, provavelmente, ano que vem a gente tem a série voltando em abril, tá, como é de costume, final de abril, assim, mais ou menos. Mas o que que eu, quando, provavelmente, a sétima temporada irá voltar? Eu diria que talvez no finalzinho de junho, começo de julho, assim, é uma data que eu acredito, pelo menos, que a série realmente tem potencial de voltar, e que quando a gente terá o trailer? Quando a gente terá o trailer? Ano passado a gente teve alguns teasers, é, no final de dezembro, começo de janeiro, no ano retrasado a gente teve os teasers do Bran nessa mesma época, porque Game of Thrones voltava mais ou menos em março, abril, e etc. Mas, então, como será agora? Eu acredito que depois, assim, nesse mês que entra agora, a gente já vai começar a ter algumas informações importantes, tá? É, eu não diria logo um trailer sério, mas eu acho que um, o quê? Uns teasersinhos um pouco maiores, assim, com umas falas e cenas novas, porque o que a gente teve, o primeiro mini teaser que a gente teve foi no backstage, mostrando que eles já estavam preparando pra próxima temporada, aí depois a gente teve aquele teasersinho de uns 5 segundos, eu acho que dessa vez a gente vai ter um teaser de, o quê? 20 segundos mostrando a Danny, talvez conversando com o John, só pra deixar o povo naquele hype, talvez mostre o John interagindo com o dragão, mas eu acho que isso é informação demais pra um teaser, então talvez seja só alguma fala nova, com alguma ceninhazinha nova, assim, que não deixe nada mostrado o que vai acontecer na próxima temporada, e depois a gente vai ter o grande trailer, que o grande trailer é sempre o trailer que já anuncia, porque pelo menos eu imagino que esse teaser que irá soltar nos próximos dias vai anunciar o grande trailer, e o grande trailer vai anunciar a data que a série volta. Mas, gente, não tem com o que se estressar, infelizmente, né? Mas já é 2017, aí esse ano pelo menos volta, esse ano volta, gente, finalmente, já chegou 2017, estamos avançando aí, e também tem umas notícias aí que vazaram, bem importantes, que eu vou estar comentando nessa semana que vai entrar agora, eu já estaria comentando agora, se eu estivesse na minha casa e pudesse fazer minhas coisas tranquilamente, mas não, então infelizmente, essas notícias eu irei comentar na próxima semana. E também, acho que tem um grande vídeo também de Vikings, porque eu não vou poder, vai sair, quarta-feira vai estar saindo o episódio de Vikings, né? E depois, quarta-feira, vai ter o último episódio, na próxima quarta vai ter o último episódio de Vikings, e aí acabou a quarta temporada. Então, eu já vou começar a trabalhar também, e um vídeo explicando e contando isso tudo, sobre os filhos do Ragnar Lothbrok. Então, é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado, então, se alguém aí perguntar, pô, quando é que Game of Thrones volta? Pô, quando que a gente vai ter um trailer? Mandem esse vídeo aí pra eles, beleza? Que eu tô tentando explicar aqui, pelo menos, porque muita gente vem me perguntando quando que volta a série, e quando que a gente vai ter um trailer, quando que tem informações novas, apesar de eu fazer vídeos de notícias quase todos os... quase toda semana, né? Mas é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, me desculpem se esse vídeo ficou um pouco curto, e se ficou um pouco... eu fiquei um pouco confuso, porque eu gravei ele sem nenhum roteiro, como eu falei, mas é isso aí, galera, valeu, falou, até a próxima e fui!